Comunicado o Movimento das Forças Armadas, 25 de Abril de 1974. Aqui, posto de comando o Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos, sinceramente, que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além das necessárias, só poderá conduzir a sérias prejuízos individuais que ilutariam e criticariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue, qualquer português. Apelamos para o espírito cívico e profissional da classe média, esperando a sua ocorrência dos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, que se deseja, sinceramente, desnecessária. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.